A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos. Globo, uma nova emoção a cada dia. O que é feito? E não ter a glória de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser uma bela frente. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida que ia ser bem melhor será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. E não ter a glória de ser feliz, cantar e cantar e cantar. E não ter a glória de ser uma bela frente, não ter a glória de ser uma bela frente. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida que ia ser bem melhor será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Bem, 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 bem. Oi. Olha, desculpa o atraso. Culpa desse dorminhoco aqui. Ah, tá bom. Desculpa mesmo, fica à vontade. E eu vou matar a minha mulher. Você não precisa me dizer nada. Não, não, eu... Eu quero, é impreciso, é... É importante pra mim. Alô, senhor prefeito, o senhor está se tornando um homem muito famoso no Estado? Assim parece até que a senhora veio aqui por minha causa.